A paralisação dos servidores da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, a GED, durou pouco mais de 30 dias em todo o Estado. Entre as reivindicações estavam a realização de concurso público para aprovimento de cargos no Grupo AFA, atividades de fiscalização agropecuária, além de auxílio alimentação, melhoria na estrutura física e logística e treinamentos para os fiscais. O que tem da pauta é um dos que está mais na iminência de acontecer, exatamente porque a discussão hoje é exatamente em cima da questão de vagas. A GED Regional compreende os municípios de Caxias, São João do Sote, Aldeias Altas, Coelho Neto, Afonso Cunha, Duque Bacelar, Parnarama, Matões e Timon. Assim como em todo o Estado, os trabalhos nesses municípios estavam comprometidos. Apenas 30% dos servidores prestavam serviços durante o movimento. São 33 concursados, 6 contratados e 3 servidores cedidos de outras agências. Com o fim das manifestações, funcionários retornam às atividades normalmente. Parte das propostas ficou de ser analisada no mês de janeiro. Ficou acordada uma nova negociação com o governo em 26 de janeiro do ano que vem, para se tratar sobre a realização do concurso, que a princípio seriam 170 vagas. Em seguida tentaram negociar uma diminuição para 100 vagas. E aí a gente está aguardando para o próximo 26 de janeiro saber como é que vai ficar realmente a realização do concurso público. Então, por isso que foram suspensos os movimentos grevistas. Com o retorno aos trabalhos, a preocupação agora é mobilizar produtores rurais a vacinarem o rebanho de bovinos e bubalinos na segunda fase da campanha de vacinação contra a febre afitosa. A campanha se estende até o dia 30 deste mês.